Vambora, meus parceiros. Acompanha. Estamos aqui junto com o Tukat Multistrada e marcha, hein? Vamos ver o que sai aqui. Segundinha, terceirinha, puxou. Calmou, calmou. Segura. Vambora. Calma, calma, calma. Chamou. Vambora, 2L. Dormiu. Calmou. Vambora. Fechou de novo. Cai não. Oh, deu ruim. Salve, salve, rapaziada. Iniciando mais um videozão pra vocês. Naquele modelo, naquele naipe. E é nóis, rapaziada. Pra você que é novo no canal, já deixa seu like e se inscreva aí abaixo pra fortalecer. Sérgio, meus parceiros. E hoje é o seguinte, família. Estamos aqui no Cidade do Grau, novamente pra vocês. Lembrando pra vocês que querem baixar. O linkzão tá no primeiro comentário fixado. Demorou, meus parceiros. E hoje é o seguinte, família. Vamos tá comprando uma moto nova aí que chegou, né? Na atualização. Fechou, meus parceiros. Mas estamos aqui de Multistrada, naquele modelinho. Pra você que não assistiu o último vídeo, vai tá aqui no card, aqui em cima, aqui, ó. Certo? Pra você que quiser assistir o vídeo da atualização. Mano, tá muito, muito top. Diversas motos. Testei a Ducati Multistrada lá. Modifiquei ela também. Demorou, meus parceiros. E é isso, hein, rapa? Mano. Não tá dando um giro aqui de Multistrada naquele motinho. Nossa Senhora. Vamos ver essa trilha aqui, rapa. Pra onde dá, hein? Chama que chama, hein? Acho que eu nunca vim pra cá, não, mano. Olha que da hora, rapa. Vambora. Ó, 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 ó. Tem um espaço meio aberto aqui, família. Vamos continuar a trilha, mano. Vamos ver pra onde ela nos leva, chê. Se eu vim aqui pra cima. Ó, já tô chegando ali na cidade, ó. É, mano. Muita estrada é boa, hein? Calmou que eu subi logo aqui. Dá uma ré. Vambora, Gê. Vira, filha. Chamou. Jogou pra cá. Aê. Ó, essa aí é uma máquina quebrada. Da hora, meus merzeiros. Eu acho que eu nunca tinha encostado nessa trilha, não, mano. Ela continua ali pela lateral, ó. Não tá encostando pra cá pra gente ver, família. Rapidão. Deixa eu ver se eu consigo entrar nela de novo aqui, rapa. Aqui. Ainda pra não jogar pra cá, ó. Vamos ver pra onde ela vai, mano. Aqui, família. Tá vendo? Tá dando uma esticadona aqui. Vamos ver onde que ela chega. Acho que ela vai cortando pelo mapa inteiro, né? Olha. Olha. Segura. Ah, nossa. É aqui na rodovia, ó. Aqui é o final dela. Haha. Da hora, meus parceiros. Então é isso. Vamos tá pegando a nossa motinha nova lá com vocês. E marcha, hein, rapa? Bom, é o seguinte, família. Vamos tá vindo aqui em concessionária. Vamos tá comprando a nossa moto nova. Que é a CG com motor de Hornet, meus parceiros. Ela tá custando 240 diamantes. Olha. Cê tá maluco. Bom, família. E lembrando pra vocês também que o TEL tá fazendo um sorteio de um Moto G22. Demorou, meus parceiros. São três ganhadores aí naquele modelinho. O primeiro prêmio é um Moto G22 e uma conta com tudo dentro do jogo. O segundo prêmio são mil diamantes e um milhão de dinheiro aqui dentro do game. O terceiro prêmio são 200 diamantes e 100 mil aqui dentro do jogo. Mas GLM, como é que participa? Família, é o seguinte. Quanto mais diamante você comprar aqui dentro do jogo, mais chances de ganhar você tem. Então, participa aí que já já vem o resultado naquele modelão. E é isso, meus parceiros. Bom, estamos aqui em customização. Vamos tá conferindo como é que tá essa moto. Olha que legal, meus parceiros. Motorzão de Hornet. Dois freadiscos aqui sinistros pra parar esse trem. Frente de 160 com projetor. O escapamento ele sai aqui, tipo, dois de um lado e dois de outro. Mano, que projeto sinistro, né? Esse projeto, se eu não me engano, ele existe na vida real. Certo? Eu já cheguei a ver alguma coisa assim. Tem escapamentos diversos aqui, rapa. Só o cano. Esses dois tem só o cano. Vou tá colocando esse aqui, ó. Daqui é mais da hora. Ele lembra muito, né? O de Hornet. Espelhos. Não tá tirando. Vou deixar sem nada. Carenagem. Dá pra gente montar, né? Uma fama. Não vou tá montando, não. Deixar ela, tipo, start mesmo. Frente. Frente de Hornet. Frente de start mesmo. E essa frente modificada, né? Deixa eu ver como é que fica a frente de start. Ó, fica da hora até, meus parceiros. Rabeta. Não. Tá deixando sem nada. Acessórios também não. Ah, não. Dá pra colocar a ossinha? Vou tá colocando. Pintura. Vamos ver se tem como a gente trocar a cor da frente, né? Tá montando ela azul, rapa. Azul igual da start que saiu. Se eu não me engano, acho que é 2023, né? Para a lama preto. Não, azul. A cor do quadro tem que ser preto, né, família? Vermelho não fica da hora, não. Motor. Pode ser um chumbo. As rosas. E agora, hein, rapa? Dourada fica da hora, mano. Prata também. Acho que vou tá deixando prata, hein? Fazer aquela diferenciada. Branco também ficaria top, né? Da hora. Bom, como não tem como trocar a cor da frente, né? Da... Essa outra. Não tá deixando a original mesmo. Sem a seta. E aqui eu creio que é isso, hein, família? Bom, e dá uma atenção nessa moto como é que é diferenciada, hein, família? Meus parceiros. Vamos testar esse trem aqui. Vamos ver como é que funciona, hein? O meu ronco. É, o ronco é de Hornet mesmo, né? Tem que ser, né? CG com motor de Hornet com ronco de XJ e não vira. Olha. Mano, distraciona muito, velho. Muito, muito mesmo. Painelzão, ó, funcionando. Nossa senhora, mano. Isso aqui deve estar absurdo, velho. Vamos lá, hein, família? Já chegamos aqui na rodovia. Terceira. Parta. Oi, vira muito bem, mano. Muito, muito bem. Olha isso. Que sensacional, meus parceiros. Ah, beleza. Bom, vamos lá de novo, hein? Agora vai, meus parceiros. Mano, ela patina muito, velho. Muito, muito, muito. Terceira. Ela já logo cortou. 142. Quarta. 168. Ai. É sinistro, mano. Vambora, G. Quinta. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Ah, velho. Essa daí está uma encostadinha, mano. Família, pensa numa montinha estável, mano. Mesmo ela tendo esse motor gigantesco, essa velocidade muito alta, ela é muito estável, mano. Ela faz muita, muita curva, rápido. Vocês vão ver. Dá uma atenção. Jogou para cá. Vamos estar colando aqui na rodovia novamente. Para a gente estar continuando os nossos testes, ó. Vambora. Chama. Quarta. Quinta. Sexta. Duzentos e... Duzentos e vinte e quatro, família. É o limite dela, hein. Mano, anda muito, velho. Muito, muito, muito. Eu gostaria que ela ia andar mais que a Hornet, né? Por conta do peso. Mas eu acho que ela é ilimitadinha assim, tá ligado? Sexta. Duz, dois, quatro. Mas anda muito, mano. Por uma CG 160. Nossa senhora, mano. Nem viu o carro, família. Meu Deus do céu, meus parceiros. Agora vamos para os graus agora, mano. Que eu quero ver essas 160 aqui. Porque 160 para o grau é perfeita, né? Mas vamos ver. Chama. Ó. Chamou. É, rapa. Continua. Perfeita ainda a moto, mano. Por incrível que pareça. Vamos ver esse motorzão de Hornet aqui. Ó. Sobe muito fácil, mano. Ah, mano. Vamos lá, família. Saia aqui do hospital novamente. Agora vamos no sentido ao contrário. Toma. O bom daqui do Cidade do Grau, né? Que a gente tem o controle da embreagem. Tem como a gente chamar, ó. Vambora. Ah, mano. Nem encostei no carro, velho. Só dei uma ramadinha, mano. Ele caiu, velho. Pelo amor de Deus, meus parceiros. Chama, hein? Vamos mandar uma milhão, rapa. Uns 200. Vamos ver. Como é que se comporta, hein? Dormiu. Ó, ela caiu a vela muito rápido, mano. 60 por hora já. A gente mandou, tipo, a 200. Dá um ligue. Quarta. Quinta. Sexta. Chamou. Olha isso. 140 já. Tem que mandar acelerando, ó. Aí ela vem. Um pireuzinho fininho, rapa. 200 por hora no grau. Dormiu. Ó, velou caindo, ó. Caiu muito rápido, mano. Muito, muito rápido. Bom, família. Pra gente finalizar com chave de ouro. Vamos entrar aqui no meio das fugas. De CG com motor de Hornet, velho. Meu Deus do céu. Vambora. Primeirinha já foi. Bom, que essa moto aqui é muito ágil, mano. Muito, muito ágil. Então, o policial vai ficar no chinelo, filho. Espero. Cadê a outra entrega? Vixe, Maria. Oxi. Dá pra onde será, hein, família? Calmo. Beleza. Sobe, filha. Vamos. O policial me roscou ali atrás também. Oxi, mano. Cadê a entrega? Ah, tá ali, rapa. Vambora. Ô, 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 ô. Calmou. Chambra. Vira. Vira. Vambora. Chegamos já na próxima. Onde é que tá essa daqui? Uxi, deve tá indo o beco, mano. Olha, mano, onde é que tá. Já era, rapa. Ah, mano, aí fica embaçado, tá ligado? Onde é que tá a entrega? Você tem que vir bem na beirinha mesmo e entregar. Porque se entrar lá dentro, ó, ó o BO aqui dá, tá ligado? Mas vamos lá, família. Vamos tentar aqui mais uma vez naquele modelo e marcha, hein? Ó, acho que tá no mesmo lugar, mano. Deixa eu ver. Creio que não. Ela deve tá dentro de um beco. Dá uma atenção. Aí, ó. Bequinho sem saída. Miserável, mano. Daqui é tudo pra pegar nós, rapa. Vambora. Ó. PMzinha já aqui atrás. Cadê a entreguinha? Mano, as da rua são as melhores, tá ligado? Mas tem que ter dificuldade, família. Porque se não tiver, esqueça. Aí não vai ficar da hora, né, mano? Vambora. Tá vendo? Se tiver só aí daqui da rua, ele só vai passar, tá ligado? E vai entregar. Bom, vamos pra próxima. Isso daqui tá mais aqui pra dentro aqui, ó. Da city. Vambora. Isso daqui acho que tá ali na rua de casa, mano. Tá brincando com a ruazinha sem saída? Aí, ó. Virar a moto. Aí. Duas polícias. Aqui tá lá pra trás, mano. Bom que aqui na... Nossa senhora. Vambora. Deu ruim. Bom que aqui dentro da quebrada não tem tanto carro, tá ligado? Então fica bem melhor, mano. Bora. Na rua ali de novo. Aqui em cima. Entregamos. Entregamos. Mais uma aqui na frente, rapaz, ó. Essas das ruas aqui... É muito fácil, mano. Vixe Maria. 4 VT, hein. 4 ou 3? Ali no mapa tá 4. Aqui em cima tá 3 estrelas. Mano, os caras andam. Ai, que bloqueio. Tinha esquecido disso, mano. Vambora. Ai, ai. Vira. Passei reto aqui, mano. Vai, 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 vai. Poxa, a parada tava ali em cima, mano. Os caras, os caras. Ai, não entreguei, mano. Peguei. Vamos à próxima. Agora tem viatura, hein. Meus parceiros. Calma. Vamos lá pra cá. Aí. Ah, mano. Não acredito nisso, rapaz. Bom, meus parceiros. Então é isso, hein, rapaziada. Vou tá finalizando o videozão por aqui, certo? Tentamos dar umas fugas aí. Saiu mais ou menos essa última excel da hora, mas eu bati na árvore, mano. E o policial me pegou, rapaz. Mas é isso, meus parceiros. Testamos, né? A CG com motor de Hornet, rapaz. Quem diria, meus parceiros? Já existe, né? Na vida real. Agora a gente tem aqui dentro do Cidade do Grau. Mano, que insano, velho. Curti demais a motinha. Tipo, ela anda muito. Tem uma, tipo, agilidade de uma 160. Muito surreal, velho. Muito, muito surreal. Certo, meus parceiros? Então é isso, rapaziada. Se você gostou do videozão, já deixa o seu like e se inscreva aí abaixo pra fortalecer. O link pra vocês baixar o jogo tá no primeiro comentário fixado. Tamo junto. Valeu, falou e fui, rapaziada. Tá.